O almoço realizado pelo Rotary Club de Campo Grande aconteceu no Clube Seleta, com o objetivo de arrecadar fundos para a compra de brinquedos para as crianças menos favorecidas. Acompanhe comigo! O Rotary Internacional organizou um almoço beneficente que reuniu muitos amigos e parceiros em prol de ajudar o Natal de crianças carentes. O objetivo é arrecadar fundos para comprar 6 mil brinquedos que serão distribuídos em Campo Grande, Ribas do Rio Pardo e Corguinho. Isso a gente já faz há 10 anos, agora há 3 anos atrás, a gente ficou com mais ênfase para arrecadar mais dinheiro, para comprar mais brinquedos. E a gente vê que teve adesão de muita gente, muitos empresários, estão solidários com a gente para fazer uma criança sorrir nesse Natal. Música O evento foi realizado no Clube Seleta, onde foi servido um churrasco delicioso. Está sendo oferecido o prato com a logo dos nossos clubes e dos patrocinadores, porque além do bom churrasco que os presentes estão saboreando, vão levar para casa um prato de presente. Os convidados ainda puderam participar de diversos sorteios com prêmios. Um dia que não seria possível sem tantos parceiros. Está de parabéns essa iniciativa do Rotary em parceria com a Prefeitura. Vão ser feitas várias ações com as crianças, distribuição de brinquedos. Essa parceria distribui 5 mil brinquedos, a Prefeitura mais 5 mil brinquedos. Ou seja, muitas crianças através dessa parceria vão ser contempladas. E com certeza vai ser um Natal inesquecível. E para entrar no clima de comemoração por todo o sucesso dessa tarde de solidariedade, teve ainda uma apresentação das mulatas. Música 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 Para ter no seu celular todo o conteúdo do programa Festas e Eventos TV, você pode fazer o download do aplicativo pelo Google Play ou pelo App Store. É muito fácil. E assim você vai ter todas as matérias na palma da sua mão. Música 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 Música